Mas eu só canto em tom menor Que é pra você se acostumar com o meu cantar Nascer, crescer, existir, representar e ocupar Ocupar a Universidade Federal Ocupar a Federal que é nossa Questionar, reivindicar Por que existe a Universidade Federal e por que defender? Por que crescer, existir e representar em um lugar democrático É bater o pé e relembrar a sociedade que para além das distintas realidades Classes sociais e diferentes narrativas que existem no nosso Brasil Há um grito imparável dos excluídos Viva a existência Música Música Música